Ok, you want to tell me something? I'm all ears. E o que que significa? I'm all ears. Bom, essa expressão, ela é muito parecida com uma expressão que a gente usa em português também. Sou todo ouvidos, tá? Então, é sempre formada com to be all ears. Ah, então eu vou falar assim, nossa, toda vez que eu quero conversar com ele, ele está sempre todo ouvidos, ele está sempre disponível para me ouvir. He's all ears. I'm all ears. A mais comum é sempre com I, tá? Então, eu estou disponível para te ouvir. Se você tiver algo para compartilhar, I'm all ears. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí